Boa noite, amigos. Vou mostrar para vocês como é que está ficando o CD de Corrichado. Nós temos as cantadas nossas normais, que é o que acompanha tudo, que é igual a todos os três CDs, sempre são as mesmas cantadas. Nós temos as mesmas cantadas sempre. Está ok? São as notas alongadas, encorpadas, como amigos já sabem, que nós usamos isso no nosso CD. Só que tem muita variação de praia. Vai de três, cinco, sete, seis, quatro, assim por diante. Está ok? Depois entra o som de cachoeira. Depois do som da cachoeira, entra... músicas. Ao fundo da música também tem canto. Está? Depois entra... Depois entra o barulho de... de trator. Trator com canto. Tá? Depois vem... No final vem música também. A música também tem canto. A música também tem canto. E aí E aí E aí E fechando, fecha com uma cantada também, tá ok? Então esse aí vai ser o nosso novo CD de Corrichado, tá ok? Então esse aí vai ser o nosso CD de Corrichado. E aí E aí E aí